As vezes paro e penso porque vim ao mundo Já não sei mais o que eu faço dessa vida Não sei se uma M66 é a solução da estrada da dor Ou se eu continuo na estrada da vida Nessas ruas sempre me seguiu a morte Andando por aí sempre com um papo tão farto Penso logo existo, penso como existo Se ela não queria que existisse mesmo antes do parto Ela prometeu o seu caminho eu traço Mas eu sempre me remexo no compasso Sempre a despisto, vitórias eu conquisto Tipo o meu próprio caminho eu faço Sei que essa porra não é fácil Quantas vezes eu pensei em me matar Vai começar a batalha Roda com o do rão Só a MC que é de quilo E batalha da onde? Batalha do Vila Roda com o do rão Só a MC que é de quilo E batalha da onde? Batalha do Vila Fake, 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 fake Cê não é o Big Mike, você é o Big Make Agora eu vou chegar pra matar Porque sem moda de chapa que eu vou vir te estrangular Tá ligado? Só pra esclarecer Se é maquiagem, eu sou maquiável Me mata que depois vou matar você Só que você entende quem é que você estudou O tempo passou, sua mentalidade não mudou Make é maquiagem, maquiagem tá até blush Só que o seu sistema rápido é Makeintosh Cê tá entendendo que cê vai morrer a rocha Porque o que mata a gente morre Makeintosh Sem falar até de maquiagem Cê tá de viagem, mano Porque agora você não passa de fase Tem a maquiagem, como eu disse, tá de viagem Tem esmente, o medo que não encaixa nessa base Ninguém entende o que você fala É maquiagem, melo Aí Maluco, foi nessa que seu barraco desabou Cê não é artista Nova profissão do Guia O idiota é repentista Toda vez você faz isso E toda vez cê toma um pau Não, não tomo um pau Cê falou de maquiagem, cê não tem moral É que ele passa rímel Pra exatar o seu supercílio Eu sou John Jones e hoje rato do seu supercílio O John Jones o que? Cê é Mosé? John Jones que cê conhece é só da marca do boné Isso não vai parecer uma coisa, seu maquiado Não vem falar essas coisas que cê quer mascarado Cala a boca, rima, não vou ser MC porcaria Eu sou João, João em casa Não vergonha minha Maria Se é que você tá pegando Segundo a picadilha Pode ter três Maria Mas sua estrela não brilha Sabe por que cê envergonha a Maria? Do és dos meus Você é João sim, só que é o João de Deus Aí não prega, mano Só faz coisa errada Por isso que sua pessoa agora é forçada É Maria nessa que o guinho chega e destroncrou Atira é a primeira pedra Aquele que nunca pegou Você vai fazer seu panaca Cê já nasceu pecando E nada disso cê tá mudando Eu não tô te julgando por você pecar, irmão Amém? Até porque todo nós peca também Só que uma coisa que eu falo na chatice Errar é o mano Insistir no erro é burrice Cê é louco E aí, quem começou? Aê, família Daquele jeitão É a final, mano E os MC detendem de vocês Com o grito de vocês Cês tão ligado Barulho pras rimas do guinho Barulho pras rimas do Big Mike Aê, novamente, certo? Big Mike Aê, Big Mike 1x0 Vou te matar Não nem converso Extras virgens Sabe que agora Você sobra o vertigo Eu falei que cê fazia embolada Lá do Nordeste Eu sou nordestino E por um momento Isso tem minhas origens Perdão Enfim, eu não vou fazer mais isso Por que cê nunca Em honra esse compromisso Por que é sério Cê é um lixo Não é um bicho Falou de maquiagem Suas rimas Tá tudo sem capricho Cê errou, amigão Pode parar Que parte da Maria Que eu falei Que cê não entendeu Que eu não vou te julgar Vai independente, mano Ver o que você vai falar Que sua língua é a papo Que da cova Vai cavar a sua Eu te mato aqui na rua Vou representar A saga continua Errar é o mano Persistir no erro É burrice Vai persistir na burrice Hoje é pedir pra ser vice Eu não tô sendo burro Por isso eu ganhei o primeiro E eu te dou um murro Eu não persisto no erro Seu escroto Virei inteligente Hoje eu aprendo No erro dos outros Não Cê não aprende No erro dos outros Mas pareceu Que o que você revelou Na batalha Foi o seu Falando Falei mal Do Nordete Seu freestyle É precário É batalha de sangue Nas páginas Do seu diário Diário eu não tenho Até porque eu vou manter o desempenho Sabe por que eu falei Que eu desonrei minha coroa Eu citei o Nordeste Mal quando eu envolvi Sua pessoa Mano eu tô atento Língua presa Eu acho que esse é o diário De um deteito Se você voltar pra savana Cê vai escorregar na casca Seu diário de banana Mais um deteito Que morreu no morro E a língua que ele lambe É sempre a do policial cachorro Não é não cuzão Cê nunca escutou a música Sai daqui Cê é mais chato Que pois e acústico Ele morreu Agora os parceiros morrem O que vai acontecer Como cê vai mudar O que cê vai fazer Cê tá ligado Pode crer Se Deus fazer o mundo de novo No mesmo dia Ele vai se corromper Vários morrem Eu sou eficaz As águas maltam o mundo E diferença mata mais Então Essa que é a diferença Eu entendendo Cê não tá sabendo Porque hoje a diferença Eu tô fazendo Só que até depois de morto Você apanha Ou seu entrosa Imagina uma mãe Vendo ela no cachorro Apanhando casbosa Que tá vendo o filho Vecendo e indo embora Mas isso cê não teve Parceiro perdido E não sabe agora Terceiro 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 Ronda muito rosa Ele se ganhe via É batalha da onde? Batalha do Vila Rota cultural Só MC que aniquila É batalha da onde? Batalha do Vila Uou Ei 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 Tô te batendo na base do rap Cê sabe meu rap É a poise artística Até porque você se clama Um fã nessa sombra Meu mano Mas faço com a mística Cê falou que vários morrem todo dia Com certeza, meu mano Só que eu vou fazer diferença Eu faço diferença Esse daqui se contenta em ler estatística Cala a boca que eu sou quebrada Dividindo o abrigo, copão na mão Mano, cê olha pra esse gordão Tá interditando o baile Esse cuzão, os caras falam Mano, você tá esbarrando na minha umbrela Tá ligado, fazendo o que eu falo Mas não pode passar a roupa da cor nessa janela Que umbrela que cê tem? Na moral, agora é o encanto Que umbrela que cê tem até agora Que eu tô vendo esse cap Feio do Sérgio Malandro Sabe que isso é patifaria? Falou do baile, não vai em baile É claro, quer fugir da ideologia Como eu quero fugir da ideologia Mano, agora você não suspira Tinha falado de mística Eu tô com o jaco do Blade Pra matar essas vampiras Seu vontade tá perdido Mas não vai ver nunca o problema Já tá resolvido E sem maldade você não é envolvido Essa é que é a diferença Quer matar vampira Com certeza, mano Até travei Calma, calma Que cê tá na mira Até porque cê sabe Que agora tá vendo E na batalha cê deu uma falha Que Blade que você é Do máximo do gê legendário Cê pede pra cair a toalha Ah, olha o que cê tá falando Ó, como que eu vou matando Ele tinha falado Que eu tô na mira Como se eu tivesse me preocupando Sabe por que eu não tô me preocupando Essa pegada você é calvo Mano, eu nasci na mira só de ser preto Daí eles eu já sou um alvo Eu não sou preto não Eu não sei o que é isso Né, cê vem falar nessa porra agora Que honra o compromisso Com certeza ele tá rimando agora Tá se engajando Não se preocupa de tá na minha mira, irmão Tudo correndo conforme meus planos Só que você é cebolinha Sua moral aqui caiu Bernardino falde tudo Seu plano infalível Camarada no final faliu Eu não vou chegar matando Tá ligado que isso ali me venha Ó, camarada Com fome e eu não fosse preto Mas cê acha que não teria um branco na plateia E o que eu tenho a ver com isso, irmão? Que falo de preto pra você Sinceramente, meu mano Sabe uma coisa Que agora eu mando você se fuder Esses emis de Zé que é verdade Que se quiser rua é igual o Kassab Só o que cê faz da batalha sabe o que é Fala uma coisa que todo mundo sabe Sabotagem Uma coisa que todo mundo faz E eu mando cê ir se fuder Todo mundo sabe que os políticos roubam pra caralho Mas quem tá indo alguma coisa pra fazer Você tá ligado, mano Vai vendo que agora cê fica a banguela Enquanto cê fica ganhando com a sua gatação Eu prefiro ser o porta-voz da minha favela E aí, família E aí, já Vou pedir pra quem curtiu a batalha Pra quem tá prestando atenção, certo? Uma vez só Vamos ver quem tá prestando atenção Faz barulho pra batalha Sujeira Pra ele diz rima, pra eu sair com vontade Não botar palminha Barulho pra Big Mike Barulho pro Guinho Barulho pra cima Big Mike Barulho pra cima Guinho Não, para aí, para aí Eu fecho ele mais rápido Pega mão, pé de mão Pega mão, pé de mão Segura mão, Guinho, família Segura mão, Guinho, família Guinho, Guinho Aí, Big Mike campeão, certo? Aí, Simona Conta, conta já Mão pro Guinho, família Mão, mão Mão pro Guinho